Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é o Gabriel Foligno, vamos pra mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o nosso projeto cavaleiro, ok? E o que a gente vai fazer aqui hoje, 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 vamos lá, alguma coisa interessante aqui, que eu comprei, acabei comprando algumas gemas aqui do caçador do demônio E sabendo disso, a gente vai, ó, eu consigo fazer 4 das 5 que a gente precisa, que eu consegui comprar aqui, gastei um gold, mas vale a pena, ok? Vou atualizar de novo, tá faltando alguma coisa, acho que é lasca de alma Deixa eu dar um, ordenar aqui, eu preciso disso aqui E o que mais que eu preciso, acho que era só isso que tava faltando aqui Já falei tanto hoje que minha voz tá ferrada Ah, tá Saquei Cadê? Tá aqui Tá bom, agora vai Custa 5 Então, eu só tenho 17 disso aqui Então vamos focar em coisas que realmente valeriam a pena Bom, essa aqui vale a pena A de fogo aqui vale a pena, porque a gente já tem ataque físico Essa aqui dá defesa física E essa aqui dá defesa mágica Deixa eu ver como é que tá minha defesa aqui É, eu preciso de defesa física Então vai essa aqui Pronto, aí ficariam faltando Três dessa aqui, mas eu não vou gastar cash não Vou deixar assim por enquanto E se mais pra frente eu conseguir Eu coloco essas bagaças aqui Deixa eu dar um ordenar Vamos lá então Essa aqui é da terra Essa aqui é do fogo Essa aqui é do trovão Essa aqui é da água E essa aqui é do vento Vamos ver como que a gente ficou Aumentamos a defesa Igualamos 10kk O HP foi pra 67 E aqui continuou em 11kk Eu fiquei triste Mudou alguma coisa essa porra aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar ela Ah, sim, aumentou Mas eu já não tava com 11kk antes Ah não, porque eu tava com essa aqui Essa aqui dá um pouquinho a mais só Não é muito, ela não aumenta tanto assim não Não é Mas pelo menos pegamos aqui ó 80 mil Isso significa o que? Significa que a gente pode pegar um título mais bonitinho Do que operador PK frenético Por mais que o atributo seja razoável Entendeu? A gente pode Deixa eu ver aqui O título em si é muito feio Muito feio mesmo Então Vamos ver aqui Acho que aqui é o incrível hook É 80 mil de força É ele mesmo Completo Pronto Pegamos mais 3 habilidades aqui Pronto Caramba, aqui tem tanta missão Não lembrava disso tudo aqui não Tá Vamos agora O incrível hook Agora tá bonitinho Bonitinho Pronto Deixa eu ver o que mais temos aqui pra fazer Alma draconiana né Não consegui comprar tantos como eu queria Mas Comprei alguma coisa Pelo menos pra render mais um pouquinho esse vídeo aqui E antes de começar a clicar Vamos lá As coisas que eu tenho que falar todo o vídeo Tá Pessoal Lembrando que 700 800 900 900 E mil inscritos Tem sorteio de conta Lembrando que quando a gente chegar a mil inscritos Tem um sorteio de uma conta de 14kk de ataque Sim Uma puta de uma conta Boladona pra você que quer começar a jogar Então é só se inscrever no canal e dar aquela moral Outra coisa também O Projeto Cavaleiro ele sai todas as segundas, quartas e sextas Às 18 horas, às 6 da tarde Ok E o Mundo das Sombras sai toda terça, quinta e sábado ao meio dia Ok Então vai lá Dá uma moral pra gente no canal Dá esse like Aqui embaixo tem um botão grandão vermelho Vai lá e dá um cliquezinho Se inscreve no canal que é muito importante Ok Compartilha Pra gente conseguir alcançar mais gente Ter mais gente assistindo a gente E aí mais Logicamente vai ter mais vídeos pra vocês Ok Tô com uma meta pessoal aí De chegar de repente a mil inscritos até o final do ano É um sonho grande É Mas não custa nada sonhar até porque é de graça Ok Bom Sabendo disso vamos lá começar a clicar aqui Esqueço que tem que ser aviso Aviso importante Mas Vamos lá Vamos upar aqui De repente com essa quantidade Se eu pegasse o próximo eu já ficaria felizaço Mas se eu pegar 10 vai ser muito Entendeu Vamos lá Tem que dar uns críticos também né Porque não dá crítico por porra nenhuma nessa vida Isso Vamos lá Não vai chegar a 10 Tem que dar uns muito críticos Tipo Crítico 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 Mas não sai crítico Só vai sair crítico quando eu parar de falar crítico Por que se eu falar crítico 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 Não sai crítico Vamos chegar no 10 hein Fora que depois que chegar no 10 tem que encher a barrinha do 10 Chegamos no 10 Tá bom pra caramba Tá bom pra caramba Dois upzinhos Básico Só no suave Tá bom pra caramba Eu queria adiantar pra vocês que eu já comecei a fazer as relíquias Consegui fazer a inigualável hoje Agora tem que fazer a imortal, a suprema e a perfeita É complicado Eu tô tendo problemas pra arrumar espírito do fantasma Mas aí a gente consegue mais pra frente Ok Por enquanto tá complicado Vamos lá Fechar aqui Foi Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não Tem umas lásticas de alma aqui hein Deixa eu ver como é que tá a fada Eu tenho que guardar umas lásticas de alma pra fada Mas aí depois eu faço o outro evento Deixa eu ver aqui Vamos upar essa Não Vamos continuar na verde Que na verde que é o cálculo Deixa eu Botar isso aqui pra cá Com a tecla de atalho D Pronto Certinho Vamos upar aqui Isso Pegar um pouquinho mais de resistência né Já que nós é a cava Tem que upar isso aqui Vamos botar isso aqui Aqui Isso aqui é a última aqui Eu acho que não vai dar Não vai ser o suficiente Acho que dá uma não Tem que abrir mais uma Pronto Vamos ver aqui como é que ficou Ó 69kk de HP Aumentou bem Aumentou bem pra caramba E agora Terminar de upar aqui a roxa né Abre Abre isso aqui logo Pronto Ficou faltando aqui É purificado Purificado Essa bosta Peraí Deixa eu ir lá Agora eu vou Isso aqui é questão de honra Agora Vamos upar essa porra Dá aquele level Lag maravilhoso Quando entra no L1 né O boneco ainda por cima Escolha a pior rota Quer saber quem foi que Programou essas rotas Vai me dar um chute No saco dele Que porra As rotas É uma bosta Manda a gente Pra um lugar ruim Dá uma volta do caramba Eita caralho Tá dando lag até aqui Aqui não tem ninguém Aqui uma Duas Três Aí E agora Aqui Ficou faltando Lástica de arma Ficou tão pouquinho Mas Ah é Tem que pegar Recompensa Gabriel Tem que pegar Recompensa Gabriel Gabriel Tem que pegar Recompensa Eita caralho Deu tela preta Flash erro Peraí gente Eu vou dar uma pausa aqui Eu já colo Só um minutinho Pronto Voltamos aqui É rapaz Vai achando que é só a Globo Que dá erro Aqui também dá erro Vou clicar aqui Alma 50 Já foi 100 Já foi 200 Já foi 300 Não foi 500 Mil 1.100 2.100 Pronto Agora nós Pega a roxa Foi Roxa pronta Agora falta só a amarelinha É que tá aqui né Por que não Acabou Lasca de alma É o que deu Vamos ver como é que tá A nossa aura Vamos ver se combina Com o personagem Olha rapaz Tá bonitinho E não tem Místico Mas vem Tá bonitinho O chá tá começando A criar forma Olha isso Tamo ficando Meca hein rapaz Só tem que melhorar Esse acerto aqui Que tá ridículo Mas os outros sistemas Aqui a gente vai melhorando Com o tempo O tempo todo Derá Assim a gente fica bonitinho Quer dizer Fica perto de estar bonitinho Mas a gente tá Bem assim De atributos físicos A gente tá Tá legal A gente só precisa Realmente melhorar agora Os atributos ocultos Ok Bom gente Muito obrigado Pra assistir esse vídeo Até aqui Não se esqueça De se inscrever No canal Não se esqueça De dar aquele like E comentar Nas redes sociais E aqui nos vídeos Ok Tudo que vocês Quiserem falar Fiquem à vontade Ok Muito obrigado Valeu galerinha Partiu Fui Tchau